Vamos então fazer os signos, peraí, então deixa eu lembrar aqui, então os seis próximos signos a gente parou em Virgem, então a gente iria pra Libra agora, depois do corte, três cartas pra cada. Peraí. Bonitinho o Silvio Santos fazendo aniversário, você viu que fofo? É? Gente, que delícia que é, né? Eu sou muito grata ao Silvio Santos por conta da confiança que ele atribuiu ao meu trabalho, né, quando ele me chamou pra ir também no programa dele, que era de bagunça, brincadeira. E eu queria parabenizar, eu sei que ele não vai ouvir essa mensagem, mas eu queria deixar que é, tudo é possível, né, mas eu queria deixar aqui aberta a admiração, o carinho e a sensação de que era um encontro bem pontual, mas era um encontro marcado que a gente tinha aqui, porque através dele a minha vida foi transformada. Não posso me queixar de como ela era antes, porque também era maravilhosa, mas ela foi transformada como se eu subisse um patamar e virasse pra um outro lado ao mesmo tempo. Não um patamar pra frente só, mas pra um lado. É bem forte o sentimento que eu tenho, então parabéns, muitos anos de vida, e sim, contrariando uma criatura, na época lá dos paranormais, a gente tinha o nosso time, né, que eram os concorrentes, entre aspas, né, nós formávamos um time, e tinha uma pessoa que tava fora do time, aí escreve embaixo, fora do time, não pertencia ao time, não era do nosso time, não era concorrente ali, que disse uma vez, ah, o Silvio Santos vai morrer em um ano e oito meses, e aí na hora, a gente tem intuição, né, não precisa das cartas pra isso, eu, oi, viagem, a pessoa tá querendo lacrar, basta optar no SBT, tá querendo lacrar pra conseguir, sei lá, notoriedade, com essa irresponsabilidade, porque dentro de mim o sentimento não era nada disso, nada disso, tanto que já se passaram oito anos, firme, forte e lindo, como sempre. Então, parabéns, tá vendo que as jararacas e lhoas não tem alcance sobre o senhor, assim como as coisas ruins, de nenhuma forma, e que continue assim, tá bom? Vamos lá. Libra, aqui, ó, você pode retomar uma atividade de passado, de estudo, que você tava querendo há um tempo, e você vai fazer um investimento pra isso, cuidado pra não ser um investimento muito alto, porque é como se você falasse, há muito tempo eu quero, muito tempo, faz de conta que custa cinco mil, ai, há muito tempo eu quero, e apareceu de novo esse curso, só que eu tenho dois mil, e aí esses três, aí você vai ter que meio que garimpar, vai ser bom? Vai, vai, tenta só ponderar pra ver como é que você vai lidar com essa parte financeira, porque o curso em si vai ser bom, esse upgrade que você vai ter vai ser bom, precisa ser só curso que estuda? Não, essa atividade, às vezes você vai pagar um treinamento, um coach, uma academia, uma escola nova, sei lá, vai adiantar alguma coisa, então só olha isso daí direitinho, pra você se organizar, depois de Libra é... escorpião, né? Sim. Escorpião. Ó, aqui marca que você tem que parar de comer bola, porque tem alguém que pode estar se desligando ou perdendo as esperanças em você, nesse momento. Achei triste as cartas, mas é como se essa pessoa tivesse esperado, 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 investido, e não tivesse tido retorno. E aqui tudo indica, é como se você se sentisse triste por perder alguém, e aí você acorda, e aí você quer. Então, já que era antes, né? Pra gente não chegar nesse ponto. Fiquei triste. Depois, escorpião, vem sagitário. Sagitário, aqui, dividido, dividida entre dois lugares pra ir, e são lugares mais distantezinhos, então pode ser viagem. Tá dizendo pra você seguir seu coração no sentido de que uma delas, dessa viagem, pode ser bem chata. Então, se você está pensando, ai, tô em dúvida se eu vou pra cá ou pra lá, porque vai ser show de bola os dois, não vai, tem uma que vai ser muito chata. E aqui, quando pede pra você seguir seu coração, é porque você, no fundo, vai saber que aquela pode te dar problema. Então, não é pra ir nessa, tá? Capricórnio. Capricórnio aqui, é, trazendo todos pra debaixo do braço, querendo família perto, querendo amigos perto, querendo todo mundo perto. E é que marca que é um momento muito gostoso, que as pessoas vão ficar felizes de estar ali debaixo da sua proteção. Aquele momento matriarca, patriarca, aquele momento que você dá aquela meio carteiradinha. Hoje nós vamos jantar fora todo mundo, é por minha conta. Ou, nós vamos passear, porque eu quero estar com vocês, não pode faltar ninguém. E essa carteirada, entre aspas, vai ser muito gostosa. Faça isso que vai ser terapêutico pra todos. Aquário. Aquário, aqui diz que você deve recolher as coisas. Vou dar, vou, tô fazendo uma metáfora, tá? Recolher as suas coisas que estão ali, abandonadas. Ah, eu deixei tal coisa na casa de um, deixei tal coisa na casa de outro. Isso eu vou fazer uma metáfora pra depois te explicar. Faz de conta que você deixou as suas coisas todas espalhadas, e depois você não lembra onde tá nada, e de repente tudo some. E você não tem como dizer pras pessoas, eu deixei na sua casa, porque a pessoa vai falar, deixou? Sabe quando as coisas não estão muito bem amarradas? Então, a metáfora é sobre as coisas que você não quer perder em 2023. Recolhe pra perto de você, tudo aquilo que você quer plantar, e colocar bastante adubo, e tira o que for excesso. Desse jeito, seu 2023 vai ser brilhante. Mas nessa semana que você estiver ali, nessa semana, você vai precisar fazer essa escolha e tirar coisas. Porque você vai prosperar enormemente. Já pega uma listinha, tá? Pega, que tem coisa boa pra te acontecer. Peixes. Cuidado pra não esquecer alguma coisa que deixe você fora de um evento, ou fora... Vou dar um exemplo, da sua própria casa. Esqueceu a chave, não consegue entrar. Trancou no carro a chave, não consegue entrar. Esqueceu o papelzinho, chegou no evento, não consegue entrar. Esqueceu... Tô falando assim, de um sentido geral, só pra você ter uma noção. É alguma coisa que você esquece, ou acha que não precisa, que impede você de fazer alguma coisa importante. De repente, você tá numa viagem, levar tal roupa, chega lá, o evento é um evento que exige tal tipo de vestimenta. Então, fique atento a todos os detalhes, pra você não perder alguma coisa importante social nos próximos dias. Tchau, tchau.